A Comissão de Segurança Alimentar da Alerje inutilizou cerca de 220 quilos de alimentos impróprios para o consumo. A vistoria foi no supermercado Prix, na Tijuca, zona norte do Rio. Carnes, frangos, produtos suínos, que não estavam em temperatura própria. Pães e bolos que eram assados em bandejas sujas, ao lado de produtos de limpeza e inseticidas. O depósito tinha vazamento no chão, com restos de comida, junto com diversos produtos para consumo. Os armários dos funcionários dividiam o espaço com o depósito e, no banheiro, nenhuma higiene. Uma imundície danada, a parte do depósito, uma vergonha e nós ficamos surpresos. Porque quando nós chegamos aqui, a aparência, né? A aparência parece que está tudo bem. Mas quando você começa aí, na parte da refrigeração das carnes, vê de perto a realidade da padrinha, você se assusta. A prateleira é suja, a água vazando, a fiação inadequada, que inclusive a comissão vai comunicar ao corpo de bombeiro para vir fazer também uma fiscalização. Esgoto junto com alimentos no depósito, a panificação feita junto com detergentes, enfim, uma coisa horrorosa. A caixa d'água cheia de lodo, laudos que a gente não sabe como... Existe um laudo em dois meses atrás, que diz que a água está própria para consumo. E um pouco mais de 60 dias, já está com lodo. Fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio acompanharam a vistoria. Em cada produto observado, a temperatura não era suficiente para o armazenamento. Foram diversos produtos inutilizados, uma média, acho que, um total de cento e poucos... 220 quilos de produtos inutilizados por todos esses problemas que eles apresentaram. É importante realmente essa fiscalização, deve haver em todos os supermercados, não só nesse, certo? Para que o consumidor esteja seguro que está comprando uma coisa que não vai lhe fazer mal. Constatadas as irregularidades, a Comissão de Segurança Alimentar da Alerje não teve outra alternativa a não ser interditar o mercado. Por tempo indeterminado, até que o empresário venha fazer todas as obras necessárias, colocar todas as gôndolas, né, que tem que estar com a revigeração adequada, a parte da higienização, a parte da caixa d'água, enfim, tudo aquilo para que a população possa vir daqui e não correr risco de depois passar mal consumindo o alimento daqui. Legenda Adriana Zanotto